Então galera, mais um videozinho rápido aí da PW, dicas PW, mais uma vez esse vídeo não serve como orientação de montagem, tá? Então vídeo mais a título de curiosidade. A gente tá montando aí o motor 2.0, já estamos com os pistões 1 e 2 montados no lugar, estamos indo pra montagem do pistão 3, tá? Então aqui, tudo aquilo que a gente já falou aí nos outros vídeos, né, cuidar a orientação dos pistões que foram já numerados, né, cuidar aqui a posição de montagem, onde a seta tem que ficar apontada pro frente do motor, ou de forma mais fácil aqui, a cava das válvulas, no caso a válvula maior é a válvula de admissão, então a cava das válvulas tem que ficar pro lado da admissão, pras costas do motor aí, né, a parte de trás do motor. Aqui a cinta compressora montada no pistão, quais são os cuidados aqui com ela? Primeiro cuidado pra não se machucar, isso aqui é muito afiado e segura bastante pressão aqui quando tá tensionada, ela tem uma mola aqui, então cuidar na hora de afrouxar e soltar, tá bem, estar integralmente dedicado a isso pra não se machucar, né, e cuidar aqui a hora que ela faz a compressão, ela tende a movimentar os anéis um pouco, então tomar cuidado, reverificar se a posição dos anéis está na posição correta, e cuidar na hora de fazer a compressão aqui, pra ver pra que lado ela tá movimentando os anéis e compensar pra não desalinhar os anéis aí no pistão. Feito isso, encaixa ela totalmente faceada com o bloco aqui, né, o virabrequim tá com esse pistão, estaria com a condição de curso totalmente pra baixo, pra que a biela não interfira em nada quando ela estiver descendo, tudo muito bem lubrificado e aqui a gente costuma fazer com o cabo do martelo pra não machucar o pistão. É bem suave, tá? Tem que ser bem suave esse processo. Se não for bem suave, pode ser indício de que o anel desalinhou, de que não tá bem lubrificado, o pistão tá atravessado, então aqui tem que ser bem suave a montagem. Feito isso, ele encaixado no lugar, eu viro o bloco de cabeça pra baixo aqui, né, já tá tudo limpo aqui, o alojamento da biela, né, no mancal do virabrequim, a bronzina também tá toda limpinha. Agora eu com ele de cabeça pra baixo, eu bato ele até encaixar ele, alinhar ele aqui no colo do virabrequim. Feito o alinhamento, entro com a capa da biela, lembrando sempre de observar que as unhas das bronzinas precisam se encontrar, né, tudo muito bem lubrificado. E aí depois de encaixado, o próprio manual técnico manda, tá, girar aqui o virabrequim, só encostar os parafusos, né, sem dar o torque final, apertar, mas sem dar o torque final, girar o virabrequim algumas vezes pra que aconteça o total assentamento aí da bronzina no mancal e dentro da biela, né, e depois sim vira e aplicar o torque final, tá, torque final este que tem que variar entre 30 e 40 newtons e depois entre 40 e 45 graus, então vai um torquezinho angular aí, tá, e aí depois de fazer, gira novamente o conjunto todo aqui mais de uma vez. Ah, poderia estar montando os pistões gêmeos, daí monta dois por vez, poderia, mas por que que a gente não faz? Como aqui a gente precisa ir verificando se está tudo certinho, e verificando se o movimento do motor está livre, é muito melhor então a gente ir fazendo um por um, e a cada passo a gente girar aqui o motor algumas vezes com a ferramenta, que se tiver qualquer tipo de resistência, a gente vai saber exatamente aonde está o problema para verificar o que aconteceu. Então a cada passo aí fazer essa movimentação. Eu vou montar aqui, girar, torquear, e ir para o quinto cilindro. Quem quiser ver o processo de montagem completo aí do bloco, a gente está filmando de forma bem detalhada, então tem os vídeos da série inteira do canal aí, mas fica aí a curiosidade de montagem.